Levante as suas mãos nesse momento igreja, passa aqui irmão, aleluia, vamos orar a Deus nesta hora Maravilhoso Deus, excelentíssimo Pai, nós louvamos o Teu nome porque a Tua presença é real neste santo lugar Senhor o Teu povo, o Senhor está reunido para glorificar e bendizer o Teu Filho Jesus Cristo Meu Deus, sentimos Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo está nesta noite, manifesto no meio do Teu povo Eis aqui nas minhas mãos Senhor, a vida do Teu servo, meu Deus que pagou o preço, que buscou e se humilhou diante da Tua presença Para poder chegar neste momento a Deus, tão sonhado e tão esperado, que o Senhor venha Senhor A tomar a vida do irmão, meu Pai amado Anderson, e venha operar sinais, prodígios e maravilhas no meio deste povo É o que eu te peço glorificando e exaltando o Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno Amém Senhor Maravilha, a paz do Senhor queridos, a paz do Senhor queridos, que bênção do Senhor Jesus Cristo Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor Por certo, Ele tem uma palavra para você, Ele já tem falado desde o começo do culto Com certeza se o culto desse para o término nesta noite, você já ia com a sua vitória para casa Você já ia louvando, bem dizendo o seu nome Mas você pode ter certeza que tem mais ainda para você Não terminou ainda, e a Bíblia nos diz que onde há um ou dois ou três reunidos em seu nome Ali o Senhor está Aqui tem mais do que um, prova é que tem mais do que um anjo Tem um excesso de anjo E vai pelejar por você nesta noite Bendito seja o Senhor Agradeço ao pastor por esta oportunidade Agradeço também a todos os irmãos que estão aqui no nosso meio E também A cantora da Maris, não é um prazer estar junto com você? Por certo, Deus tem feito grande, já na sua vida temos visto isso Abra a tua Bíblia, queridos No livro de Mateus Capítulo de número 24 E o versículo de número 27 Vamos ver o que o Senhor tem nesta noite aqui Para mim e para você Antes que eu comece a falar algo Quero agradecer ao pastor pela oportunidade E dizer que estou muito honrado pelo pastor que tenho E pela sua esposa, irmã Marcia Que Deus abençoe a sua vida Amém Quantos acharam, digam amém Amém Versículo de número 27 Porque assim como o relâmpago Que sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim será também a vinda do homem Não diga agora, diga aí por enquanto Marcos capítulo de número 13 E o versículo de número 8 Que nos diz a palavra do Senhor Porque se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá terremotos em diversos lugares E haverá fome Isso será o princípio das dores Não diga glória ainda Abra a tua Bíblia agora no livro de Apocalipse Capítulo de número 13 Versículo de número 11 Vamos ver o que Deus tem para ti ainda Diz assim ó Eis que venho sem demora Eis que venho sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Do mesmo capítulo Versículo de número 13 Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz às igrejas Para completar, para terminar Capítulo 22 do nosso amigo Apocalipse Livro das promessas Livro das profecias Bem-aventurado aqueles que lavam As suas vestiduras no sangue do cordeiro Que tem direito à árvore da vida E possam entrar pelas cidades E pelas portas Amém? Fecha tua Bíblia Louvado seja o nome do Senhor Queridos, sabemos que o Espírito Santo Ele é conhecedor de todas as coisas na minha e na tua vida E o projeto de Deus Quando ele chega amigo na tua vida O mundo pode estar tudo revoltado O mundo pode estar levantado O mar pode se levantar na tua vida Tudo vai passar A Bíblia nos diz que quando o Senhor Levanta-se no céu Para belejar com um dos céus da terra Ai daqueles que se levantarem contra Ele Porque a Bíblia nos diz que eu e você Somos a menina dos olhos de Deus Olha que coisa linda Ninguém é pouca coisa Ninguém é pequena coisa Mas sim, nós já somos algo da parte de Deus E aí eu começo a lembrar da Bíblia Sagrada E começo a projetar uma mensagem aqui Quando eu abro a Bíblia no livro de Gênesis E encontro ali o princípio de todas as coisas E quando eu começo a ver Que o Senhor fez os céus e a terra Começamos a ver ali a terra Como ela era De que maneira que ela era Ora, ela era sem fome e vazia, senhores Só que tem uma coisa Quando Deus fez os céus e a terra Ele já havia projetado Pra quê? Pra que eu e você Tivessem o direito hoje De herdar os céus e a terra Para que podamos glorificar a Ele Porque somente Ele Que é digno de toda honra E de toda glória Você quer ver? Eu vou tentar provar um pouco Por dentro da Bíblia E você vai entender O que Deus tem pra você Quando Deus fez a terra Depois de Ele ter feito o mar Depois de Ele ter feito a lua Depois de Ele ter feito a natureza As árvores Ora, a árvore foi feita sim por Deus E não cai nenhuma folha Se não for diante da presença dEle E se não for da presença dEle Será que isso já é motivo Para você dar glória a Deus? Será que isso já é motivo Para você dizer Deus, obrigado pelo ar que eu respiro Deus, obrigado pela minha existência Mas tem mais Espero que eu vou te dizer Agora Deus projetou o homem Segundo a sua semelhança Ora Se é segundo a sua semelhança É porque eu e você Somos bem-vindos na terra Somos homens e mulheres E somos lindos Porque somos feitos Segundo a sua semelhança Quando Ele fez o homem na terra Depois de Ele ter feito ele ali Agora Ele resolveu então Fazer a minha amiga Eva E depois de Ele ter feito A minha amiga Eva Sabe o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu lá Alguma coisa tinha que acontecer Sabe para quê? Para que eu e vocês estivessem aqui Louvando Predizendo E exaltando ao nome dEle Como assim, Anderson? Como assim que Deus projetou isso Algo na tua vida? Lá mesmo no Éden Quer ver? Escuta o mistério de Deus na tua vida Quando Ele fez um homem Pensa um homem bonito Adão Depois fez a minha amiga Eva Uma mulher bonita Famosa Agora ali Ele proibiu Para que eles não pudessem comer De um único fruto Que existia no Éden Uma árvore que não podia Sequer tocar Ah Pastor Paulo Tudo que é proibido Na vida do ser humano O homem tenta O homem tenta mudar Sabe para quê? Para descontraziar E falar aquilo que não é real Tentar ardear O homem na presença de Deus Dizendo que o homem veio do macaco Meu pai não tem cola Meu pai é homem Meu pai é filho de Deus O macaco não é assim Agora eu vou te dizer uma coisa Quando Ele projetou algo lá A Bíblia diz que o diabo O diabo já ficou marcado lá No arde Quer ver? Eu vou te provar Fez o homem Fez a mulher Agora minha amiga Eva Eu não digo que ela foi ali Passou assim dos limites não Ali já foi projeto de Deus Ela chegou daquela árvore bonita Olha que fruta maravilhosa Escuta Eu vou comer Não, você não pode comer Não, eu vou comer Só que quando ela desejou Se afastou De repente Meu amigo Adão saiu Depois de ter saído perto dela Ela chegou perto daquela árvore E quando ela chegou perto daquela árvore Ah Uma serpente Uma cobra Uma víbora Ela chegou perto da Eva E disse Ei Tu está vendo esta árvore? Sim Pois é Eu vou te dizer uma coisa Esta você pode comer Ela olhou Deu uma olhada pra ela E disse Por que eu posso comer? Ora Como você pode comer? Se Deus fez tudo isso pra você Ele proibiu Somente esta árvore Nada Você pode comer Só que ela Naquele momento Ela só pensou Pega ou não pega É assim que acontece Na minha tua vida O homem está com a vitória Chegando na sua vida O homem está quase recebendo A sua bênção Está quase recebendo Aquilo que Deus já havia prometido Há dez, há vinte, trinta anos atrás E a bênção está chegando E de repente Num pequeno desluíze Num pequeno Uma pequena pedrinha Ele vai lá Cai E esquece tudo aquilo que Deus tem E aí acontece o que? Vai ter que demorar um tempo Pra depois levantar E aí Eu posso comer? Pode A Floresta Ele vai lá A Floresta A Floresta Ele vai lá Comer uma fruta Gostou? Pensa numa fruta Agora Viu Jami? Agora ela pegou E ofereceu Pro meu amigo Adão Depois que eu ofereci Pro meu amigo Adão Ela disse da seguinte Mano Pode provar Não tem problema Não fez mal a mim A vida disse Que eu poderia comer Não tem problema Agora meu amigo Adão Olha pra ele Se escuta Você tem certeza Nisso não pode comer Comeu a fruta Quando eu comeu a fruta O pecado agora Já na vida deles O que que aconteceu? Você pode me explicar Eu posso Espere mais um pouco Você não entendeu ainda Do que eu digo Você vai entender daqui a pouco Enquanto isso Presta atenção No que Deus vai fazer Deus vai fazer Uma reviravolta Hoje nesse lugar E vai fazer tremer E vai mudar a tua vida E o teu cativeiro Eu não fico Poder Eu não fico Guarda o provô E agora? Lá vem Deus O nosso Deus O Deus Israel O Deus de toda a terra Não existe Deus do Deus Lá vem ele E quando ele chegou lá perto Procurando eles Cadê? Sumiu Se esconder Assim é o homem Assim é a mulher Ainda bem que aqui não tem Mas tem igreja por aí Que o homem pega E muitas vezes Se esconde o pastor Se esconde o obreiro Se esconde o líder Se esconde tudo Só que ele só não vai se esconder É da presença de Deus É da presença de Deus É da presença de Deus Você disse que não era pra gente comer Mas a mulher que tu fez pra mim Foi ela que fez eu comer Dessa fruta Foi ela que fez eu provar E realmente Deus É uma fruta muito boa E agora meu Deus O que tu vai fazer? A Eva falou não pra Deus E disse que não é assim Não é assim não Eu não tenho culpa de nada A culpa não é minha Sabe de quem é culpa? É da serpente Isso acontece na minha e na tua vida Quando peca Quando nós pequemos A primeira coisa que nós fizemos Sabe o que é? Se escondemos Jogando o pecado pra cima Não é culpa dele Não é culpa dele A culpa é de você filho E se você se continuar Assim como você está Você não vai chegar Lá onde você quer A Bíblia nos diz Que os dias Estão próximos E Jesus está voltando Será que isso Você tem um pouquinho de temor? Será que isso Faz lembrar alguma coisa Na tua vida? Agora escute Quando A Eva falou pra Deus Que a serpente Foi a causadora De toda aquela polêmica Deus olhou pra ela E disse Ah Coitada de ti Eu tenho algo Pra tua vida agora Porque Olha Da semente Daquela mulher Que pegou ali Tu está vendo a Eva? Pois é Da semente dela Vai vir um homem Que vai esmagar A tua cabeça Vai te derrubar Vai te botar por ela E será o rei do Deus Será que você pode Agora é Deus? Será que você pode Agora é Deus? Será que você pode Dizer que realmente Ele é Deus? Agora começa o mistério Da terra A vida do nosso amigo Jesus Jesus Cristo Jesus de Nazaré Foi projetado no Éden Depois de um projeto Agora tinha que acontecer O nascimento de Jesus Todos esperavam O nascimento de Jesus Jesus ia nascer No melhor hospital No hospital mais caro Daquela época Lá tinha um dos melhores médicos No Renato Além de tudo isso Daria ali Tudo As suas melhores condições O meu Jesus Ele iria estar Naquele lindo hospital Porque ele iria Nascer de uma mulher Muito rica Uma mulher muito rica Naquela terra Sabe queridos Muitos estudiantes Eles tentam Eles tentam Eles tentam Contra dizer isso Só que eu e você Sabemos Que o meu Jesus Agora o meu Jesus Nasce E quando ele nasce Ele nasce aonde? Numa manjedoura Depois de ele ter nascido ali Agora Ali já foi cumprido A profecia Lá no livro de Gênesis Nós já estamos No livro de Mateus Quando o Senhor Deus deu autoridade Agora a Jesus Cristo Filho de Maria Com a Virgem Quando o seu pai Era um capinteiro José O meu amigo José Presta atenção Agora Jesus Estava com o outro Projeto de vida Não é porque Eu tinha nascido Com a minha amiga Maria Que eu iria estar Ali para fazer qualquer coisa Não Ele veio na terra Sabe para quem Eu vou fazer Ele veio na terra Para te curar Para te libertar Para te restaurar E para te dar O direito ao fim da terra Para isso Ele teria que pagar No pecado O preço do meu E teu pecado Que preço foi esse? Ora É um preço caro Você já ouviu O preço de sangue? Pois é Muitos não acreditam Que Jesus Chegou até o sofrimento Da maneira que foi passado Muitos não acreditam Que realmente Sofreu Jesus Dessa maneira Só que a minha Bíblia diz Que nunca houve Homem na terra E nunca vai haver Um homem na terra Que vai sofrer Da maneira que Jesus sofreu Sabe por quê? Porque ele é filho de Deus E foi ele Que deu essa oportunidade Para mim Agora Presta atenção Até aqui nós entendemos Que o nascimento de Jesus Foi tranquilo Nós entendemos Que José sofreu Olha Pensa comigo A fúria do demônio Na vida daqueles jovens O quê? Ela não era virgem Mas nasceu Jesus Jesus já nasceu Entre polêmicas Jesus já nasceu Na boca do povo Falando Meu Deus Olha só Presta atenção José Que isso José? Só que ele não Ele nem deu bola Para isso Uma coisa Que ele entendeu Que ele veio na terra Para dar oportunidade Para mim E para você Só que ele tinha Que passar por um pedaço O quê que é isso? Ele tinha que morrer Numa cruz Era fácil? Não Não era fácil Era difícil Presta atenção Até os 12 anos A Bíblia nos diz E relata a história De Jesus Cristo Que ele era um homem educado Era um menino educado Ajudava o seu pai Ajudava sim a sua mãe E tudo que ali Tinha naquela terra Ele estava ali Sempre por dentro Das duas notícias Só que O meu Jesus Ele era diferente Pensa no nome arteiro Pensa no nome bagunceiro Pensa no menino Que comandou Mamã e papai Era eu Presta atenção Com 6 anos de idade Saí correndo No portão de casa E quando eu saí Vim um motoqueiro Com mais de 80 km por hora Ele jogou Ele bateu Com mais de 13 metros Deu 3 por esse menino bonito Aqui na frente Caiu Ficou ali no chão Falou Ele pegou Me levou para o hospital Só que lá no hospital Deus viu Que não era a hora Só que Deus viu Que lá no hospital Não era o tempo Sabe por quê? O tempo de Deus Na tua vida Não chegou ainda Mas vai chegar Mas vai chegar Amor da sua E o Jesus Era diferente Jesus foi um menino Meio e o menino Eu tocado Além de tudo isso Todos os homens Daquela época Gostavam dele Como assim Isso não é escrito não Por que que quando ele estava Na porta do templo Ali pregando Falando as maravilhas Do que iria acontecer No futuro A minha e a tua vida Todos os rodeavam Todos os ali Rescutavam O sermão de Jesus Era uma coisa linda E não era apenas Para 10, 20, 30 pessoas Aconteceu sim Ele pregava para pessoas assim Só que era multidão Porque a fama de Jesus Era tremenda Sobre aquele lugar Era muitos E muitos ali Iam para conhecer Jesus Agora o meu Jesus Revelou-se A todos ali Que ele era Jesus de Nazaré Agora dos 12 Aos 30 anos A Bíblia nos relata A história de Jesus Há uma parte oculta Nessa história E aqui eu quero começar Agora A minha e a tua vida Como a minha e a tua vida De que maneira Você está aqui Como você está aqui Ora Só o jeito De você sair de casa hoje Ter pegado teu melhor perfume Que eu vou botar Na melhor camisa O teu terra Gravata O teu melhor sapato Mesmo que eu tenha Sapato bonito Mas devido a este lugar Quando Jesus Vim do teu coração Há um desejo De servir a ele Quando Jesus Vim do teu coração A vontade Que você está aqui Nesta noite Na hora Olha o mistério Ele reservou Uma bênção Para você nesta noite Ele já preparou E vai colocar Na tua vida Só que não depende De mim Escuta o mistério Não depende de mim Não depende do pastor Não depende do irmão da Maris Tudo é interessante Siga aqui dentro Só depende de você Como? Se você apenas dá glória Aleluia Sabe por que? Escuta Não dê glória Não dê glória Você não merece Só que ele deu Essa oportunidade Para mim Para você E se ele deu Essa oportunidade Para mim Para você Nós temos que aproveitar Queridos Há 20 anos atrás Quando se ouvia falar Em terremoto Quando se ouvia falar Em vulcão Quando se ouvia falar Em tremor de terra Ou quando se ouvia falar Em tornados No Brasil Todo mundo ficava Apavorado Todo mundo ficava Triste Ficava com medo Meu Deus É a volta de Jesus Sim Tudo isso já está nos mostrando Que Jesus está voltando Você pensa que você está aqui Hoje é por acaso? Não Para muitos Jesus já tem vontade Querido Para muitos Jesus já veio Só que ele e você Nós ainda temos a oportunidade De revelar a Deus A oportunidade De servir ele Em coração Esquecer o que o mundo oferece O mundo querido É pobre O mundo É pobre Nós aqui dentro Não devemos pensar no mundo O que nós devemos pensar É que lá no mundo Tem gente Que precisa de uma palavra É que lá no mundo Precisa de alguém Para falar que Jesus existe Para falar que Jesus Tem uma oportunidade Para falar que eu e você Somos filhos do rei E se você prestar atenção Você chega numa pessoa Que não é evangélica Lá em qualquer cidade Em qualquer lugar Na sua empresa E você chega para ela E diz assim Deus também sou A pessoa mesmo Tem uma olhada E diz Deus também sou E também Agora se você olhar Para essa pessoa E diz assim Jesus te ama É capaz de uma pessoa Ficar brava Lá Essas pessoas já tem medo E já não acreditam Não querem Eles sabem que Deus é um E Jesus é outro Eles pensam isso Só que tem uma coisa Nesta noite aqui Deus vai dar boa oportunidade Para você chegar nessa pessoa E quando ela diz Não ama Jesus não ama Jesus não ama Jesus não ama Sabe por quê? Porque ele tem um projeto Na nossa vida Sabe por quê? Porque ele te tirou do falho Na sua vida Sabe por quê? Porque ele quer te levantar Na terra E quem levanta na terra Não é o homem É Deus É Deus Paga o preço Paga o preço Paga o preço Tem gente por aí Que quer por exemplo Que Deus use Que quer que Deus exalte Sim Deus tem projeto Na sua vida Só o fato de você Ter vindo ao mundo E ter dado o primeiro Ah Meu primeiro chorinho Você pode ter certeza Que essa pessoa Ela tem um projeto Na terra Ainda que ela vive Quatro meses Ainda que ela vive Cinco meses Ainda que ela vive Dez, vinte, trinta anos Ela tem um projeto Porque cada vida Cada alma Cada ser Vivendo na terra Deus tem algo Para ele Agora O meu Jesus Esse Jesus Que aqui está Que estou falando Para você Que foi projetado Para a minha E para a tua vida Ele te dá Essa oportunidade Que oportunidade é essa É a oportunidade De conhecer Meu amigo A oportunidade De estar perto Dele Você pode prestar atenção Aqui dentro Não é Um lugar Qualquer Aqui dentro Não é Uma casa Simplesmente De quatro paredes Não Aqui dentro É um lugar diferente Quando você entrou Naquela porta Ou quando você Passou por perto E prestou atenção Que aqui é a igreja Deus Na hora Deu a oportunidade De você dizer Glória a Deus Aleluia A existência Na terra É claro Que existem Muitas denominações Por aí Que hoje Não mais acreditam No Espírito Santo É mandar A basulhas A língua dos anjos Não acreditam mais Na existência Do Espírito Santo Não acreditam mais Que Deus faz milagre Mas eu quero te provar Nesta noite Que Deus faz milagre Porque Ele vai fazer O milagre Na tua vida Aleluia 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 Agora Deus Jesus chegou Aos 30 anos Quando Ele chegou Aos 30 anos Agora Toda a terra Queria conhecer Jesus 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 Nazaré Nasceu Mas como Que nasceu Era pra nós Ter matado Não era Pelo que morrer Pois é Mas nasceu Agora Jesus Começa a fazer Milagres Quando Ele está Em uma linda Nas suas Traiações No meio De uma grande Mutinão Ali eu vi Um mundo Milagre Várias pessoas Estão me ouvindo Ele falando As suas maravilhas Várias pessoas Estão me ouvindo Ele está Comentando O que iria acontecer Ele projetou A minha Tua vida Sabe como Ele falou Que o dia Ele ia morrer Numa cruz E quando Ele morresse Numa cruz Ele ia derramar O seu sangue Na cruz do cavalo Sabe o que é isso? É sangue É preço Sabe pra que? Para dar a vida eterna Pra mim e pra você Mas ninguém mais acredita Hoje